Oi pessoal, eu sou Otto Schepp, sou bolsista da FAPESB, orientado por Francisco Barros. Meu trabalho é a avaliação na estrutura de árvores do manguezal na distribuição do caranguejo aratus pisane. E o que é o manguezal? O manguezal é uma vegetação que fica na região tropical e subtropical de todo o mundo. Esses ambientes são de extrema importância social, ecológica e econômica, e eles vêm sofrendo diversos impactos ao decorrer dos anos. Uma árvore que compõe essa vegetação é a risofra mambri, é uma árvore que fornece abrigo e alimento para diversos organismos. Um desses organismos é o aratus pisane, que vive diretamente ligado a essa árvore, já que grande parte da sua vida ele passa nela e se alimenta de suas folhas. Esse caranguejo é uma importante via de transporte de nutrientes do ambiente terrestre para o ambiente marinho, justamente por ele se alimentar de plantas da folha dessas árvores e ser predado principalmente por peixes durante a maré alta. Esse organismo tem um grande potencial para ser um bioindicador, mas antes de tornele indicado, a gente precisa conhecer um pouco mais as suas relações ecológicas com esse ambiente. Para levantar essas informações ecológicas, o trabalho tem dois objetivos. O primeiro é avaliar se esses caranguejos são fiéis, porque a gente encontra eles. E o segundo objetivo é avaliar se o tamanho da árvore vai influenciar na população de caranguejos que vivem nela. Essa segunda tem duas hipóteses. As árvores maiores vão ter caranguejos maiores e as árvores maiores vão ter mais caranguejos. Foi feito um experimento para cada objetivo. Para o primeiro objetivo, o experimento, nós fomos para o Rio Joanes, que fica no litoral norte. E para ele fizemos três tratamentos. Sendo o primeiro, nós íamos na árvore, coletávamos dez caranguejos, marcávamos com esmalte e numerávamos as costas dele, medíamos tamanho e sexo e devolvíamos a árvore, que retiramos. No segundo tratamento, nós íamos em outra árvore, retirávamos dez caranguejos, marcavamos, numerávamos, medíamos tamanho e sexo e devolvíamos para uma árvore adjacente a essa árvore que a gente retirou. E o terceiro tratamento, nós íamos a uma terceira árvore, tirávamos mais dez caranguejos, marcávamos as costas e colocávamos uma árvore que não tivesse contato à árvore que nós retiramos desses caranguejos. Após isso, nós voltamos no dia seguinte e uma semana depois para ver se os caranguejos ainda estavam nessa árvore ou se tinham retornado para a árvore que a gente tinha retirado eles. O segundo experimento foi feito no Rio Jaguaripe, que deságua no canal de Itaparica. Nele foram selecionadas árvores de Rizoframanga e quatro pesquisadores coletavam ativamente todos os caranguejos da árvore, até dar três minutos, sem nenhum encontrado, nenhum caranguejo. Após isso, medido todo o tamanho e sexo desses caranguejos e eram medidos os parâmetros das árvores, utilizando a fita métrica. Os parâmetros são a altura no diâmetro do peito e a área das raízes. Com o resultado desse segundo campo em mão, foi feita a correlação de Pearson para analisar a correlação entre o diâmetro na altura do peito, o DAP, e os demais parâmetros dos caranguejos. Os resultados do primeiro experimento corroboraram com a nossa hipótese de que os caranguejos são fiéis a árvores. Com o astrográfico ao lado, para o primeiro e segundo tratamento, pelo menos cinco caranguejos foram encontrados, retiramos eles, e quando retornamos uma semana depois, oito caranguejos foram encontrados na árvore que retiramos eles para o terceiro tratamento. Com isso, os resultados do segundo experimento também corroboraram com a nossa hipótese. E a primeira correlação que foi feita com o DAP foi o DAP com o tamanho médio dos caranguejos, e mostrou que quanto maior o DAP, maior é a média do tamanho desses caranguejos. O DAP teve uma correlação positiva entre o DAP e o maior caranguejo encontrado, sendo assim, quanto maior a árvore, maior o tamanho máximo do caranguejo encontrado nessa árvore. A correlação entre o DAP e a quantidade de caranguejos também foi positiva e significativa, mostrando assim que quanto maior o tamanho da árvore, mais caranguejos eram encontrados nela. Outros trabalhos já haviam evidenciado essa fidelidade dos caranguejos com a árvore, só que os experimentos dele eram feitos em laboratório. Esse é o primeiro trabalho que faz essa evidência em campo. Sintetizando, dois fatores podem explicar essa correlação, que é uma questão de disputa de recurso alimentar e uma questão de comportamento por disputa de território. Para concluir, como o trabalho corroborou com as duas hipóteses, podemos partir para o próximo passo, que é avaliar se esses caranguejos podem indicar algum impacto no ambiente ou sofrem com esses impactos.